Então eu vou pedir para você se assentar, se você ainda não achou o seu lugar, por favor, em silêncio, ok? Em silêncio, você vai procurar um lugar para você se sentar, porque nós temos uma palavra hoje da parte de Deus para você, amém? Sim, quantos aqui gostaria de ouvir a palavra do Senhor? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz, aleluia! Agora, o Espírito Santo já está aqui e o Espírito Santo já está agindo, a voz que você vai ouvir não é a voz de um homem, não é a voz de uma mulher, é a voz do próprio Deus, porque Ele pode falar ao nosso coração, aleluia! E hoje Ele vai falar com você, eu gostaria de falar nesta manhã, nesta tarde, a respeito do legado espiritual, legado espiritual, lá no Salmo 119, no versículo 111 está escrito, Os teus testemunhos recebiam por legado perpétuo, legado perpétuo, legado perpétuo, a Bíblia diz que não é um legado qualquer, é um legado perpétuo, é eterno! A palavra herdar, a palavra legado significa herdar, ou herança, certa vez em uma pesquisa que foi feita, para muitas pessoas diferentes, foi feita a mesma pergunta, Quem é Jesus para você? E foram ouvidas muitas respostas diferentes, Ele foi um grande homem, um religioso importante, um judeu, o criador do cristianismo, mas sabe, o próprio Jesus uma vez perguntou para os seus discípulos, Quem dizês que eu sou? E essa é a pergunta hoje, quem é Jesus para você? Alguém ali naquele dia, no meio dos discípulos, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso mostra que só podemos conhecer a Jesus, por revelação no nosso espírito, Da mesma maneira, nós só podemos conhecer o seu legado, através da revelação do espírito, e hoje eu quero deixar três palavras para você, que você vai guardar na sua mente, no seu coração, desde os adultos, jovens e crianças, Quantas palavras? Quantas palavras? Três, mensagem, obra, testemunho, você pode repetir? Esse é o legado que o Senhor Jesus, em João 14, falou para os seus discípulos, O capítulo de João 14, Jesus está falando o seu último discurso, e ele começa então o capítulo dizendo, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque eu vou para o Pai, E naquele momento ele fala então, a respeito de três coisas, que os discípulos não poderiam esquecer, Por quê? Porque ele estava treinando os seus discípulos, para assumirem a liderança, no novo reino, a dispensação da graça, Mas hoje nós estamos aqui para declarar, que nós estamos entrando num novo tempo como igreja, Mas nós precisamos receber o legado, que Jesus deixou, a mensagem, a obra, o testemunho, Porque esse é o nosso legado também, O primeiro, o que significa a mensagem? Lá em João 14, no versículo 10, Jesus diz assim, Jesus diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Jesus estava afirmando que a mensagem dele, não era dele, era do Pai, E no versículo 24, ele reafirma, E a palavra que estás ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou, Essa era a mensagem de Jesus, Jesus veio para revelar o amor do Pai, Essa é a mensagem do Evangelho hoje, que nós temos que pregar, O Evangelho de um Pai amoroso, não de um Deus irado, De um Deus que te ama, não de um Deus que te condena, E essa foi a mensagem, que Jesus pregou todo o seu ministério, No livro de João, nós vemos várias vezes Jesus falando do amor de Deus, Em João 3,16, ele fala para um homem muito importante, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu o seu único filho, Para que todo aquele que nele crê, Não pereça, mas tenha a vida eterna, Quando Paulo, um dos maiores apóstolos, Estava diante de autoridades, Ele pregou o Evangelho, Quando Pedro, depois do Pentecostes, Estava diante de uma multidão de quase 3 mil pessoas, Ele pregou o Evangelho, Ele poderia ter ficado empolgado, E pregado qualquer outra coisa, Mas ele estava cheio do Espírito Santo, E essa é a mensagem que nós temos que pregar, Quando Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de João, Estava ali, Diante dos gregos, Um grupo de pessoas, Que queriam ouvir, Sabedoria humana, Porque era isso que eles valorizavam, Jesus pregou o Evangelho, Jesus disse, Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, Fica ele só, Mas se ele morrer, Ele dá muito fruto, E quando eu for levantado na terra, Eu atrairei muitos a mim mesmo, Mas infelizmente na nossa geração, Muitos querem pregar, A autoajuda, Faça isso, Faça aquilo, Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, A vida cristã, Não consiste em fazer coisas, Mas sim, Em que já está feito, Jesus realizou todas as coisas por nós, Nós só temos uma mensagem, O Evangelho da Graça, Do justo que morreu pelos pecadores, Hoje, Nós estamos entrando sim, Em um novo tempo, E eu quero dizer para você, O que acontece, Quando você tem, Revelação do Evangelho da Graça, Acontece um download espiritual, Na sua vida, Sabe aquele download, Que normalmente você, Precisa fazer no seu computador, Para baixar um arquivo, Quando você baixa o arquivo, Aquele arquivo, Passa a ser seu, E você pode usá-lo, Da mesma maneira, Quando você, Recebe, A palavra da Graça, Você precisa, Você precisa, Crer, Receber, Se apropriar, Para que esta verdade, Se torne sua, A palavra de Deus, Fala em Romanos 5,17, Os que recebem, A abundância da graça, E o dom da justiça, Reinarão em vida, Por meio de Jesus Cristo, O que acontece, Com os que recebem, Eles reinam, Sabe o que significa, A palavra receber, Pegar, Fala receber, É pegar, E se eu, Dissesse para você, Quem conseguir pegar, É seu, Consegue jogar para mim, Você jogou de lá, Só para quem está sentado, Ok, Você, Acho que você não consegue, Jogar daqui, Vai tentar, Quem conseguir, Eu tenho muitas pessoas, Espalhadas aqui no estádio, E eles vão jogar, Muitas coisas, Quem conseguir pegar, Vai receber, Pegou, Ok, Volte a sua atenção para cá, O que significa receber? O que significa receber? Pegar, Apropriar-se, Apropriar-se desta verdade, Ouvir, Falar, Até se tornar realidade, Na sua vida, Pegar e se apropriar, Do evangelho, Entenda uma coisa, O evangelho, Não é apenas para a salvação, Mas é também para reinar em vida, Porque a salvação, É pela fé, Mas reinar em vida, Também é pela fé, E apenas os que recebem, Reinam com Cristo, Por isso, Esta é a mensagem, Que nós precisamos, Pregar hoje, Para que, Eles possam crer, Para que eles possam, Experimentar o perdão, Dos pecados, A justiça de Cristo, Porque é a revelação, Do evangelho, Que nos faz, Reinar em vida, Muitos crentes, Infelizmente, Porque não creem, No perdão dos pecados, Porque não recebem, A justiça de Cristo, Vívida e baixo, De condenação, Porque não pegam, Não recebem, A mensagem, Mas não existe, Outra mensagem, Que nós precisamos pregar, Jesus disse, A minha carne, É verdadeira comida, E o meu sangue, É verdadeira bebida, Se ele disse, Que existe, A verdadeira comida, É porque existe, A falsa, Existe aquela mensagem, Que não alimenta, O seu espírito, Que não leva, Você a reinar, Em Cristo, Por isso, Nós precisamos, Olhar, Para o Senhor, Para a sua palavra, E receber, Essa herança, Uma herança, Que está sendo, Transmitida, Através de homens, Que Deus tem levantado, Nesta geração, Mas deixa eu falar, Algo para você, Líder, Discipulador, Jovem, Adolescente, É preciso, Ter um coração, Simples, Para herdar, A revelação, De outro, É por isso, Que o soberbo, Não reina em vida, Porque o soberbo, Diz, Foi eu que fiz, Foi eu que descobri, Mas o justo, Não, O justo, É aquele que crê, E recebe, A revelação, Da graça, Quantos justos, Nós temos aqui hoje, Fala comigo, Eu sou, Justiça de Deus, Em Cristo Jesus, A mensagem, Do evangelho, Faz parte, Do nosso legado, Porque aquilo, Que não é transferido, Se perde, Aquilo, Que não é transferido, Se perde, Acaba, Mas o nosso legado, Irá permanecer, A mensagem do evangelho, Amém? Fala-se, Depender de mim, Eu vou, Ser boca de Deus, Para pregar, O evangelho da graça, Segunda coisa, A obra, Jesus disse, Que a obra, Também faz parte, Do seu legado, Para nós, Como igreja, Como discípulos, De Cristo, Ele disse, Ali em João 14, Que não era apenas, Suas palavras, Que veio do pai, Mas também a obra, Ele recebeu do pai, João 14, 10, 11, Diz, Não crees, Que eu estou no pai, E que o pai, Está em mim, As palavras, Que eu vos digo, Não as digo, Por mim mesmo, Mas o pai, Que permanece em mim, Faz as suas obras, Jesus afirmou, Que as palavras, Que ele pregava, Não eram, Palavras suas, Mas eram palavras, Que vinham do coração, Do pai, Era uma mensagem, Do coração, Do pai, Eu me lembro, Em 1999, Quando estávamos, Começando, A videira, O Aloysio, Foi fazer o encontro, Na Colômbia, Nós ainda não, Fazíamos encontros, Com Deus, E por alguma razão, A minha passagem, Já estava comprada, Mas eu não pude, Ir com ele, E ele foi, Com outros irmãos, Mas eu fiquei em casa, E o diabo, Usou aquilo, Para me condenar, Nós estávamos, Começando um ministério, E o diabo, Então dizia, Você é fraca, Você não pode, Estar à frente, Desse ministério, Porque você, Tem medo, Porque você, Não sabe fazer isso, Você não sabe, Fazer aquilo, Você deveria ter ido, E você não foi, Bem, Você conhece, O resto do enredo, Como o diabo, Usa coisas, Para nos condenar, Enquanto o Aloysio, Estava lá, Ele me ligou, E disse, Olha, Eu participei do encontro, Foi maravilhoso, Uma das coisas, Mais poderosas, Que eu já vi, Mas interessante, Porque enquanto, Eu estava lá, Um irmão, Chegou para me entregar, Uma palavra, Profética, E ele disse, Essa palavra, Não é para você, É para sua esposa, Que não veio, E ele me disse, Isso no telefone, Você quer saber, Márcia, O que Deus, Mandou te falar? Falei, Quando você chegar aqui, Você diz, Por quê? Porque eu estava esperando, A palavra de um Deus irado, De um Deus, Que estava pronto, Para me condenar, Para me disciplinar, Porque eu ainda, Não tinha a revelação, Do Deus amoroso, E quando ele chegou, De viagem, Ele me disse, Deus mandou te dizer, Que ele te ama, E ele não vai desistir, De você, Sabe, Aquela palavra foi poderosa, Para mim, Naquele momento, Porque Deus tinha uma obra, Para fazer, Através da minha vida, E da dele, E hoje, Deus também, Tem uma obra, Para fazer, Através da igreja, João 17, 4, Jesus, Fala, Na sua oração, Eu te glorifiquei, Na terra, Consumando a obra, Que me confiaste, Para fazer, Qual a obra, Que o pai, Confiou a Jesus, Jesus fez, Muitas obras, Muitos sinais, Muitos milagres, Qual a obra, Aqui está no singular, Porque é uma obra única, Jesus estava falando, Da obra da cruz, Jesus estava falando, Da obra consumada, Porque é uma obra, Definitiva, É uma obra, Obra completa, Jesus nos confiou, Também, Uma obra, Para fazer, E está muito claro, Em João 6, No versículo 28, E 29, Diz assim, Perguntaram, O que faremos, Para realizar, Para realizar, As obras de Deus, Respondeu-lhes, Jesus, A obra de Deus, É esta, Que creais, Naquele, Que por ele, Foi, Enviado, A obra de Deus, É crer, Na obra, Consumada, Nós não estamos aqui, Para fazer coisas, Nós estamos aqui, Para trazer, A obra consumada, Na realidade, Da vida da igreja, E tudo começa, Com, Crer, Porque é a revelação, Da obra consumada, Que nos habilita, Para realizar, As obras, Que Deus, Nos confiou, Mas eu quero falar, Para você, Apenas de uma, Uma obra, Que Deus nos confiou, Como igreja, A edificação, Da igreja, A edificação, Da igreja, Acontece, Através da revelação, Da obra, Consumada, A revelação, Da igreja, Não acontece, Através de pessoas, Inteligentes, Capazes, Acima da média, O apóstolo, Paulo, Que mais escreveu, Para a igreja, Ele afirma, Que muitas vezes, Ele se colocou, Em oração, Para orar, Pelo espírito, De revelação, Para que as igrejas, Pudessem, Conhecer o Senhor, No livro de Mateus, Tem duas palavras, Para edificar, Uma em Mateus 7, Outra, Em Mateus 16, Lá em Mateus 7, Jesus disse, Que o homem prudente, Edificou a sua casa, Na rocha, Essa palavra aqui, Edificar, Significa, Colocar, Fundamento, Mas lá em Mateus 16, Quando Jesus afirma, Eu edificarei, A minha igreja, Essa palavra, Significa, Construir uma casa, Qual é a casa de Deus? A igreja, Sabe, Jesus está afirmando aqui, Eu sou o fundamento, E eu sou também, O construtor, Isso diz que, Esta obra, Ela não é humana, Mas assim mesmo, Ele nos convida, Para participar, Desta obra, Sobrenatural, Da edificação, Da igreja, Através da revelação, Mas tudo começa, Em crer, Que creais, Que creais, Na sua mensagem, Na sua palavra, Na sua obra, Consumada, Lá em João 4, Tem uma história, Muito interessante, De um homem, Que foi até Jesus, Era um oficial, Do rei, Possivelmente, Era um seduceu, Um povo, Que não, Cria em Jesus, Que não cria, Nas coisas sobrenaturais, Mas esse homem, Estava desesperado, E ele vai até Jesus, E ele pede Jesus, Para curar o seu filho, E Jesus disse para ele, Disse-lhe Jesus, Vai, Teu filho vive, O homem creu, Na palavra de Jesus, E partiu, Só isso que é dito, Que Jesus fez, Que ele falou, Uma lição simples, Eu falo, Você crê na minha palavra, E o seu filho vive, Essa é a lição, Para nós hoje, Eu falo, Você crê na obra, Consumada, E você reinará em vida, Crer, Crer, Naquilo que já está feito, Que já está pronto, O Senhor nos confiou, Uma obra, Mas nós precisamos, Ter revelação dela, Tudo começa com crer, Primeiro você crê, Depois você prega, Primeiro você crê, Depois você lidera, Primeiro você crê, Depois você faz encontros, Primeiro você crê, Depois você discipula, Muitos querem ver, Para depois crer, Mas bem-aventurados, Que não viram e creram, Aleluia, Essa é a geração, Que vai reinar em vida, Porque receberam, O legado do Senhor, A sua mensagem, E a sua obra, Entenda uma coisa, A obra de edificação, Da igreja, Não é, Uma obra difícil, Ela é uma obra, Impossível, Impossível, Que só pode ser feita, Por revelação, Mas Jesus diz, Trabalhar, Enquanto é dia, Porque a noite vem, Em que não poderão mais, Trabalhar, Não poderão mais, Fazer a obra, Sabe o que isso significa? Que existe um relógio de Deus, Deus não trabalha, No seu tempo, Deus trabalha, No tempo dele, E nós precisamos, Trabalhar enquanto é dia, Amém? Terceira e última coisa, O testemunho, João 17, Versículo 6 e 7, Jesus disse, Manifestei o teu nome, Aos homens que me deste do mundo, Eram teus, Tu me confiaste, E eles têm guardado a tua palavra, Agora eles reconhecem, Que todas as coisas, Que me tens dado, Provém de ti, Jesus estava dizendo, Que ele veio para dar testemunho do Pai, Através da sua mensagem, Da obra, E do seu testemunho, Pessoal, Mas é interessante, Porque aqui também, No livro de João, No capítulo 15, Jesus nos fala do processo, Do testemunho, Testemunho, Porque o testemunho, Não é algo teológico, É algo vivo, João 15, 26, 27, Diz, Quando porém vier o Consolador, Eu vos enviarei da parte do Pai, O Espírito da verdade, Esse dará testemunho de mim, E vós também testemunhareis, Porque estáis comigo, Desde o princípio, Jesus estava dizendo aqui, A sequência, Desse legado do testemunho, Jesus testemunhou, A respeito do Pai, O Espírito Santo veio, Para testemunhar, A respeito de Jesus, E a igreja está aqui hoje, Para manter o testemunho de Cristo, Através do Espírito Santo, O Espírito Santo nos foi dado, Para dar testemunho de Cristo, Nesta geração, E eu gostaria de colocar aqui, Apenas um aspecto desse testemunho, Que é o Espírito profético, O Espírito profético, Que nós podemos falar, Daquilo que Ele é, Pela fé, Um outro milagre aconteceu, Em João no capítulo 9, Um cego, De nascença, É curado, De uma maneira sobrenatural, Depois você pode ler esse texto, O texto diz, Lá em João 9, Que era sábado, E que Jesus fez lodo, E abriu os olhos do cego, Então alguns fariseus diziam, Esse homem não é de Deus, Então chamaram os pais dele, Mas os pais estavam com medo, Pois se alguém confessasse, Ser Jesus Cristo, Ser Jesus o Cristo, Seria expulso da sinagoga, Mas o cego não teve medo, O homem que era cego disse, Quem ele era eu não sei, Uma coisa sei, Eu era cego, E agora eu vejo, O testemunho é aquilo que vem, Depois que os seus olhos são abertos, Para ver Cristo, Esse homem aqui, Ele era conhecido como cego, Mas depois ele passou a ser conhecido, Como aquele que teve os olhos abertos, Antes ele pedia esmola, Mas depois ele passou, A testemunhar, A respeito de Cristo, Antes ele não incomodava ninguém, Mas depois ele incomodou muita gente, Porque os fariseus ficaram furiosos, E por várias vezes ele é interrogado, Até que ele diz, Eu já falei, Quem ele era eu não sei, Eu só sei, Que eu experimentei a graça, Somente aqueles que experimentam a graça, Podem testemunhar de Cristo, Sabe por que que muitos se calam, Porque tem medo, A Bíblia diz que os pais desse cego, Se calaram, Porque esse grupo aqui, Representa aqueles que são da lei, Eles tinham medo dos fariseus, Eles tinham medo de não poder mais participar das reuniões na sinagoga, Porque eles estavam debaixo de condenação, A lei condena, A lei gera medo, Não são esses que vão reinar com Cristo, Mas sim aqueles que experimentam a graça, Esse é o nosso legado, O legado, De alguém que abre a sua boca e diz, Quem ele é eu não sei, Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, Aleluia, Quem pode dar aqui um glória a Deus bem forte? Aleluia, Nós não somos a geração que se cala, Nós somos a geração que vamos receber e sustentar o testemunho de Cristo, Amém? A Bíblia fala de uma geração, De Eli e Samuel, Lá no Velho Testamento, Fala que enquanto Eli dormia, Eli era o sacerdote, O homem de Deus, O profeta, Mas enquanto Eli dormia, Samuel ouvia a voz de Deus, Enquanto Eli se calava, Samuel profetizava, Enquanto Eli estava cego, Samuel tinha visões, Porque se essa geração não receber o legado, A próxima irá receber, Mas nós não somos como a geração de Eli, Nós estamos aqui para sustentar esse testemunho, Sabe, Eu não estou falando de você pregar num estádio como esse, Para milhares de pessoas, Mas testemunhar com a sua vida, Na sua casa, Recentemente eu tive uma experiência, Muito íntima, Eu estava ali com as minhas netas, Duas, Uma de cinco, Uma de seis, E eu estava lendo uma história da Bíblia para elas, E a história da Bíblia, O tema era, A igreja é feita de gente, E depois que eu li o texto, Eu comecei então a falar para elas, Agora você vai falar, Porque o meu alvo era que elas pudessem testemunhar, Então eu disse, Agora eu vou falar e vocês vão completar a minha frase, A igreja é feita de gente, Depois a outra, A igreja é feita de, E ela falava, Gente, Agora você vai me responder, Jesus morreu e está morto, Ou Jesus morreu e ressuscitou, Aí elas diziam, Ele morreu e ressuscitou, Eu falei, Muito bem, A última, Jesus subiu aos céus e vai ficar lá, Ou Jesus subiu aos céus e voltará, Ele subiu aos céus e voltará, Muito bem, O que é isso? Quando os pais testemunham, Para a próxima geração, Você pode testemunhar na sua casa, Você pode testemunhar na sua cidade, Você pode testemunhar na sua nação, Você pode ser voz profética, Na sua geração, Mas nós não seremos uma geração silenciosa, Porque nós vamos receber esse legado, Amém? Qual é o legado que o Senhor Jesus nos deixou? As três palavras? Mensagem, Obra, Testemunho, Agora mais alto, Esse é o Espírito profético, Eu criei, Por isso, Falei, Aleluia, E eu gostaria de concluir aqui, Dizendo para você, Que um legado, Ele tem procedência, Para que ele possa ter, Legitimidade, Jesus disse que o legado, Que ele estava deixando, Vinha do Pai, A procedência era o céu, Por isso, Tinha legitimidade, Eu não sei se você já teve a oportunidade, De ver, Uma tocha olímpica, E como eles acendem a tocha, Então, Aquela tocha normalmente é carregada por um atleta, Mas esse atleta precisa ser um campeão, Para que possa ter legitimidade, E ele então passa, Para o outro, Que vai percorrer um caminho, E assim, Até chegar no seu destino, E eu quero, Passar, Uma imagem para você, Para que você possa guardar, Chega mais para cá, Por favor, Nós temos a tocha, Do legado, Pode levantar, Os três, Nós temos aqui, Três gerações, Não basta você apenas ter, Uma tocha na sua mão, A primeira geração, Representa, A nossa geração de adultos, Talvez aqui não dá para você ver, Mas ela está acesa, O alvo é que, Esta geração, Possa passar, Para a próxima geração, E a geração de jovens, Passar para a próxima geração, E assim, Nós iremos, Não apenas receber, Mas também transferir, A nossa herança espiritual, A mensagem, A obra, E o testemunho, A mensagem, Do evangelho da graça, A obra, De edificação, Da igreja, E o testemunho, De Cristo, Através do espírito, Profético, Amém? Amém? Queria convidar você, Para ficar de pé, Pode continuar aqui, Eu queria que agora, Nós orássemos, Mas que também, Declarássemos, Que, Nós estamos encerrando um tempo, Como igreja, Mas um novo tempo, Está iniciando, Sabe, Algo que Deus me falou, Compartilhei isso, Com a Luísio, Uma percepção espiritual, Que Deus permitiu, Que nós celebrássemos, Durante todo o ano, Os 25 anos, Da videira, Para que nós, Tivéssemos, Consciência, Daquilo que Deus fez, Nesses 25 anos, Mas também, Para que nós pudéssemos, Perceber, Que é o final, De um tempo, Um tempo, Que está sendo, Concluído, Mas só vão, Entrar, Nesse novo tempo, Profético, Aqueles que receberem, O legado, Do Senhor, Levante as suas mãos, Feche os seus olhos, Fala, Eu creio, Que eu recebi, Um legado, Espiritual, O mesmo, Que Jesus passou, Para os discípulos, Eu recebo, Esse legado, A mensagem, Do Evangelho da Graça, Eu sou boca de Deus, Para pregar, O Evangelho da Graça, A obra, Da edificação da igreja, Através, Da revelação, Da obra consumada, E o testemunho, De Cristo, Através, Do Espírito Profético, Aleluia, Glória a Jesus,